Olá, trailerandos! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma avaliação de camping Dessa vez é o Camping No Sol Que fica na área metropolitana de Curitiba, né? Campo Largo Campo Largo Localização O Camping No Sol fica na Rua Guarani, número 12 No Jardim Boa Vista, em Campo Largo, no Paraná É uma travessa da Rodovia do Café que liga Curitiba a Campo Largo Campo Largo é um município na região metropolitana de Curitiba Tudo bem Contatos Camping No Sol Telefone 041-3649-4393 E o celular da Josiane Que é a pessoa responsável que vai te receber lá Muito bem, por sinal, daqui a pouco a gente vai falar É o 041-9280-9892 Eles têm um e-mail, contato, arroba, nosol, tudo junto, .com.br E o site, o www.nosol.com.br Lembrando que esses dados todos ficam aí na descrição do vídeo Pra você dar uma olhada Muito bem, data e estadia Nós estivemos lá duas vezes, né? Isso, nós ficamos lá em janeiro de 2019 Nós passamos o Natal, né? Isso, nós passamos o Natal em dezembro E depois nós voltamos, quando nós voltamos pra casa, nós paramos lá Isso E já foi em janeiro Certo Acesso Bom, o acesso ele é todo de asfalto, né? Até a porta Até a porta do camping, super tranquilo O camping pra dentro é paralelepípedo É Ou seja, dá pra chegar Mas Mas É o seguinte Quando você tá nessa estrada Na rodovia do café Você precisa fazer o retorno Porque ele fica Você tá indo pra lá e o camping fica todo de lá Isso, eu não sei Acho que é mágico, porque eles viram, né? Porque quando a gente tava indo, foi assim Quando a gente tava voltando, também foi assim A gente veio pelo mesmo lado Não me pergunte como Mas Depois você olha no mapa aí Acontece que você É uma rodovia É uma rodovia Não sei se são duas ou três pistas De cada lado E o retorno é feito em nível da rodovia Você precisa simplesmente Entrar no Porque E é isso mesmo Porque tem placa É asfaltado E o nosso lado O nosso lado é subida Isso E o pessoal do outro lado Vem Vem chutando Vem Cascando o fumo Tem uma lombada Mas a lombada é tão longe Que dá tempo do cara passar a lombada e acelerar E é muito movimentado Então ali, bicho, é 10, 15 minutos No mínimo pra você ficar esperando Deus abrir uma... Moisés, né? Moisés, é Abrir o mar ali Pra você atravessar Pra você atravessar É muito perigoso É muito perigoso Pra tomar muito cuidado ali Pra você chegar lá Fora isso... Dali é Dois minutos, né? É, é Você sai Você cruzou o asfalto Você pega essa ruazinha aqui A tal da rua da Guarani E Chega lá Tanto que é número 12, né? Logo ali Dá Um quilômetro Recepção e atendimento Olha Falar pra vocês Foi a melhor recepção Que nós tivemos Em camping até hoje Né? A gente chegou lá Ela perguntou Se já conhece É a primeira vez Falei Não, não conhecemos É a primeira vez Levou a gente Pra conhecer tudo lá embaixo É Mostrou o local Que a gente podia ficar E Aí nós instalamos Colocamos as coisas E eis que chega a moça Josiane Josiane Com Ela trouxe Um cartão de boas-vindas Ela trouxe Bombom Ela trouxe Um adesivo do camping Pra gente E o sorriso E o atendimento Né? Então assim Realmente foi Até hoje Nós nunca tivemos Uma recepção igual Como no camping No sol Espero que continue assim Né? Mas assim Foi Impressionante E quando a gente voltou Eu conheci o dono Que também foi muito atencioso Não lembro o nome dele Desculpa Mas Ele tava lá Ele veio Já chegou Puxou a conversa Falou Bateu papo Então sabe Aquele pessoal Que sabe receber Né? Pessoal Bem legal Recomendo muito Estrutura Bom Tem água Luz Banheiro Com chuveiro O lazer Tem quadra Churrasqueira Piscina Sinuca Tem local Para descarte Né? E as ruas internas Assim Fala O local O local de descarte Ele não é individual Tá? Ele é um local Você para lá perto Você manobra ali É bem amplo Dá pra fazer manobra Bem tranquilo Dependendo De onde você tá No camping Você simplesmente Bica pra ir embora E já para ali Não precisa nem Fazer manobra nenhuma É uma grande É uma grande Grelha Que vai ter uma entrada Um sumidor Para fora As ruas internas Quando você sai ali Do portão Que você entra É uma descida De paralelipípedo E aí você entra No local do camping Propriamente dito Entre a piscina E uma outra área Gramado Que é gramado Com pedrisco E tal Super tranquilo também O que mais? Bom Eles tem uma área Para 40 trailers Ou motorhomes Com água potável Vestiário Lavanderia Tem máquina de lavar Tem máquina de lavar? Não É só A gente pôs a máquina de lavar Não tem máquina Ah é Tem máquina de lavar Se você levar a sua Isso Na lavanderia Na verdade São tanques Que tem lá Tem uma área Bem grande Com os tanques É Enfim Piscina Campo de futebol Churrasqueira E bastante área verde Também é um local Bem agradável Bem gostoso Limpeza Ó Limpeza ali Também impecável Os banheiros Sempre limpíssimos A área do camping Impecável Tinha o pessoal recolhendo Que eles tem as lixeiras grandes lá Nunca ficava cheia as lixeiras A gente passou o Natal lá E tinha muita gente A gente estava num grupo grande Mas assim Nunca ficou lixeira cheia Coisa transbordando Isso eu nunca vi lá Os banheiros sempre limpos O banheiro tem uma coisa legal Porque Eles tem Uma 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 área De banho Que ela tem tipo Uma ante sala É Então você tem lá A sua portinha Você entra Você tem onde deixar a roupa seca Toalha Será que depois você entra no box Para tomar seu banho Então você pode tomar E é grande 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 Então dá para você tomar banho tranquilo Quem tem criança pequena Pode levar a criança Para tomar banho junto Dá para deixar as roupas separadas Não vai molhar Por mais tabanato que você seja Achei bem legal também Esse esquema do banheiro Barulho Não tinha barulho Não pegamos zero barulho De estrada e rodovia Fica bem longe E o pessoal lá Ficou super tranquilo E a gente não Não teve nenhuma experiência Nem de pessoas Nem de eventos Nem de Se a piscina ficar longe Ah Uma coisa que Lá não Não existe De use Tanto é que eles Falaram que Só pode ficar lá Se você dorme lá Não pode De use Não tem Isso Então Aliás essa é uma dica Viu gente Se você é novato Se você Não costuma Perguntar A gente tem esse costume lá A gente dá preferência Quando o camping Não tem de use Porque a gente Principalmente Fim de semana e feriado Que é Uma dica Para você Não ficar sujeito A baderna Confusão Som alto Farofas Aquele povo Que vai para encher a cara E causar Então assim Tem de use Tem Ah obrigado A gente vai ver outra alternativa Só se não tiver A gente acaba ficando Lá eles não tem de use A piscina e estacionamento A gente já falou É pedrisco e grama Bem tranquilo A área de estacionamento A área de estacionamento Não dá para deixar o carro colado no trailer A menos que a vaga do lado esteja vazia Porque são vagas próximas Na verdade não tem uma delimitação muito de vaga Mas pelo poste lá Pela entrada de luz e tal Você vê que precisa deixar para o próximo que chega Se não tiver ninguém Você deixa o lado Senão você precisa deixar Próximo Não é longe Mas não é grudado Sombra Não tem muita sombra Não tem muita sombra não Tem alguns lugares Quando a gente foi Quando a gente foi A gente não ficou na área específica de trailer Como a gente estava num grupo A gente ficou mais próximo de uma área de restaurante Não é restaurante Um espaço que você pode usar lá Comunitário e tal E onde a gente fez lá a ceia de Natal O grupo que a gente estava Então a gente ficou ali perto E ali perto tinha sombra Mas na área específica Destinada Não tem muita sombra Não Mas se tiver vazio Dá para você conversar lá E caçar uma sombrinha Preço Preço do site Você acha o preço Atualmente Nós estamos aí Em novembro de 2019 40 reais por pessoa Segundo o site A gente pagou acho que Foi 35 35 em janeiro Mas dá uma entrada lá no site Confirma Mas é por volta disso aí Vale ou não vale? Eu acho que vale É um camping agradável É gostoso É um ponto de apoio legal Para quem está descendo Você sai de São Paulo Dá para você pegar uma toada Até Curitiba E ficar lá Para depois Continuar descendo Nota geral 0 a 5 Trailerandos 0 a 5 Daria 4,5 Por conta da sombra Isso Eu ia falar 4,5 Por causa da sombra Porque Eu ia até dar 4 Mas esse meio a mais Por conta da recepção Que a gente teve Nossa Do pessoal ser legal Acho que Para ele ser perfeito Precisaria de um pouco De sombra mais Mas É um camping muito legal Que a gente recomenda A gente já esteve duas vezes E com certeza Vamos voltar Muito bem Trailerando Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Se você quiser receber as notificações E a gente se vê Trailerando Por aí E se você quiser Vai ser Eu vou assistir as notificações Eu vou assistir as notificações As notificações E a gente se vê Obrigado.